Quando foi a última vez em que vocês rezaram juntos, enquanto casal, enquanto família? É uma pergunta boa para a gente pensar, refletir e ver o que a gente pode melhorar no nosso dia a dia para a gente se aproximar mais de Deus. Não só a nossa oração pessoal, mas também a oração conjugal, marido e mulher rezarem juntos, rezarem um pelos outros, rezarem pelos filhos e a família toda rezar juntas. A gente traz esse tema tão importante justamente com base no último capítulo, capítulo 9, da Amores Letícia, a alegria do amor na família, que é um fruto de muita reflexão da igreja no mundo inteiro e que com certeza serve para a nossa realidade também. O que a gente pode fazer de forma concreta para unir mais a família em Deus? Exatamente. E uma questão que a gente sempre traz nessa reflexão é sempre relembrando o dia do sacramento do matrimônio. Porque lá naquele dia, o sacerdote, o celebrante, o que auxiliou na celebração do seu casamento, fez uma pergunta para você. Se você promete receber os filhos e educá-los na fé, a sua oração com a sua esposa, a sua oração com o seu esposo, já será parte integrante dessa educação na fé que você vai estar dando para o seu filho. Educar na fé não é simplesmente chegar para o seu filho e querer dizer para ele toda uma catequese, todos os mandamentos, todos os sacramentos, mas mostrar para o seu filho, educar o seu filho com a oração que você vai fazer com a sua esposa diária, da mesma forma que as refeições fazem parte do seu dia a dia, a oração fazer parte do seu dia a dia com a sua esposa para que esse seja um grande passo na educação da fé do seu filho. Porque você vai estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo, fortalecendo a sua vida matrimonial através da oração vivida conjugalmente e educando o seu filho na fé, porque o seu filho vai ver com o exemplo de vocês como a oração é importante, como a oração é fundamental na vida da família, porque a partir deste fundamento, fundado por você, pela sua esposa, por você, pelo seu esposo, é que você terá toda a sua família fortalecida na oração. Então não deixe passar os momentos em que você possa rezar, onde você possa dedicar, participar da missa junto com seus filhos, celebrar os dias de batismo, celebrar os dias dos sacramentos dos seus filhos de primeira eucaristia, são momentos íntimos e intensos de oração que a gente pode viver em família e de uma forma muito natural. Ser uma só carne pode até ser fácil, mas é preciso também ser uma só alma, e isso a gente só consegue na intimidade da oração. Não deixe para amanhã, é fácil, a gente se organiza para tanta coisa na nossa vida, se programa, programe-se também para a oração conjugal e familiar, e depois você vai me contar como valeu a pena. Se você quiser uma ajudinha, mais uma vez, fica a dica. A alegria do amor na família, a exortação apostólica do Papa Francisco, que serve para a sua família também, o capítulo 9 especial sobre a espiritualidade conjugal e familiar. Eu tenho certeza que você vai gostar, que vai fazer muito bem para você e para a sua família.